Oi, tudo bem? Quero falar com você que está aí me assistindo agora, vou pedir um favor. Se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo com as suas amigas, com seus familiares, com todas as pessoas que vocês conhecem, para que o YouTube reconheça meu trabalho e que eu possa trazer mais conteúdos para vocês. Hoje, pessoal, eu vim aqui na Orla Bardô, eu vim mostrar um pouco para vocês do meu dia a dia. Então, sempre que eu posso, eu venho aqui em Búzios, venho fazer uma caminhada aqui na Orla, venho exercitar, venho almoçar por aqui. Eu acho que a gente merece um dia almoçar fora. E vir a Búzios e não vir aqui na Orla Bardô não é a mesma coisa, né? Como eu havia prometido e falado com vocês, eu procuro cuidar da minha alimentação, né? Então, hoje, eu vim comprar umas coisas que estavam já no fim, né? Não tive como não colocar um saquinho, né? Para pesar, eu não gosto muito, mas infelizmente coloquei. Doce, a minha listinha, que é muito importante, pessoal, que vocês tragam a listinha de vocês. Por quê? Com a listinha, você vai poder fazer economia. Você não vai precisar comprar o que não está precisando. Às vezes, você se empolga e gasta mais do que precisa. Então, você precisa economizar para você fazer o quê? Para você comprar um presente para você, para você se dar o luxo de poder ir ao cinema, sair com as amigas, né? Passear, fazer alguma coisa para você, por você. Hoje, eu comprei a couve-flor, que está bem pequena, mas eu comprei. Comprei abóbora, pouca quantidade, porque também está muito boa. Comprei couve-se, o que eu gosto, para fazer o meu próprio estupro. Depois, eu vou mostrar para vocês, batata doce, abóbora, alface, manchericão, ovos. Porque eu não fico sem ovos, né, pessoal? Eu como muito ovos. Então, como vocês podem ver, o meu supermercado é praticamente isso que vocês estão vendo aqui. A proteína, eu utilizo mais ovos, consumo mais ovos. E consumo também frango e peixe.